Então vai embora Não existe outro Deus maior que o nosso Deus Desde o início da live nós estamos falando isso Ele é o Deus do mar Ele é o Deus dos céus Ele é o Deus de tudo, dono do fogo Dono de todas as coisas Glória a Deus Já imaginou Deus conversando com o fogo? Eu imagino que foi mais ou menos assim Fogo Eu sei que te criei para queimar Eu te fiz quente Quem pode resistir ao teu calor em cande Sem ti Ninguém pode escapar das tuas brasas, lavaredas Tu és fogo Oh, fogo Mas hoje você vai ter que agir Bem diferente Sabe por quê? É que três jovens que me adoram e que são Tementes Serão lançados amarrados na fornalha Mas quando eles entrarem na fornalha O Todo-Poderoso vai mostrar A sua proteção diferenciada Você está proibido de queimar Não toque nas vestes e nem nos cabelos Não queime seus pés Não deixe nem cheiro Apenas as cordas pode consumir Eu sou o que sou e hoje estou aqui Passeando no meio do fogo Dando livramento para o meu povo Alguém não entende o que está havendo É o Deus do fogo dando livramento Ele não se queima porque é de fogo Se jogar em você na fornalha E Ele quiser Faz tudo de novo Ele faz E se jogar em você na fornalha Eu sou o teu socorro e vou estar lá Pra te dar livramento e vitória O inimigo não vai te tocar Eu quebro o arco e corto a lança Eu queimo os carros no fogo porque Na presença Mas o tempo inteiro eu cuido de você Ele faz como quer E se Ele quiser O tempo fica frio O tempo não acha ré A água vira fonte pra Ele passar E se vier a tempestade Ele manda calmar Ele tem o poder Ele pode mudar Se tem crentino acorda Faz leão jejuar Porque antes que a fornalha aquecesse Sete vezes Ele já está falando É o meu do fogo Do livramento para o seu povo Alguém não entende o que está vendo É o meu do fogo Do livramento agindo No meio do fogo Ele não se queima Porque é de fogo Se tentarem jogar você na fornalha E Ele quiser Faz tudo de novo Ele faz Tudo de novo Melissa, não sai não Cadê Catherine? Catherine, Catherine, Catherine